No início de outubro, Trump ordenou a retirada das tropas norte-americanas da fronteira da Síria com a Turquia. Mas para a surpresa de todos, o presidente dos Estados Unidos mudou de ideia. O Pentágono mostrou-se surpreendido pela estratégia assumida pelo presidente dos Estados Unidos. Donald Trump defendeu o regresso das tropas norte-americanas para a região com a necessidade de proteger o petróleo sírio. Nós queremos trazer os nossos soldados para casa, mas deixamos alguns soldados lá, porque estamos a proteger o petróleo. Eu gosto de petróleo, afirmou Trump. Isso causou indignação a um deputado democrata, onde ele afirma que a missão, como descreve o presidente, é falaciosa. Arriscar as vidas de nossas tropas para proteger poços de petróleo na Síria não é só imprudente, como não é legalmente autorizado. O presidente Trump traiu os nossos aliados curdos, que lutaram ao lado de soldados americanos para garantir um futuro sem o Estado Islâmico. Em vez disso, transferiu as nossas tropas para proteger poços de petróleo, acrescentou senador. Usar os seus oradores purposes, com todas as suas circunstâncias de petróleo, acrescentou s Hillen. Obrigado.